Afinal, vitamina D é tóxica ou vitamina D não é tóxica? Por que que tanto se fala na intoxicação por vitamina D? O que acontece nesses casos? Quais são os sintomas? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão importante. Pra quem não me conhece, meu nome é Claudio Urbano, sou médico. E a gente vai falar aí sobre essa questão da intoxicação por vitamina D. Vitamina D em si não é uma substância tóxica. O que pode causar algum problema pro organismo são efeitos secundários relacionados ao metabolismo do cálcio. Então, um grande problema relacionado ao cálcio. A hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue, é o que pode causar os efeitos colaterais das doses excessivamente altas de vitamina D. Então, é importante a gente falar sobre o cálcio antes da gente falar sobre essa questão da vitamina D em si e quais são os sintomas da intoxicação. No caso, o cálcio vai influenciar diretamente inúmeras funções no nosso corpo. Mas, em relação ao cálcio, vai interferir no metabolismo do cálcio no osso, no intestino e no nosso rim. Então, o cálcio, desde que você consome ele na alimentação, então tem vários alimentos que são ali ricos em cálcio, as sementes, as castanhas, os laticínios, as folhas. O cálcio desses alimentos vai ser absorvido pelo seu intestino. No seu intestino, esse cálcio absorvido vai para a sua corrente sanguínea, vai ser transportado por proteínas que tem no nosso sangue, por exemplo, a albumina, ou esse cálcio vai circular livre, que é o cálcio iônico que você vê no exame de sangue. E aí, esse cálcio vai sendo levado para os órgãos, para os tecidos do nosso corpo, para as células que precisem desse cálcio. E, por fim, no rim, esse cálcio vai sendo filtrado. E aí, existe nesse processo de filtragem do cálcio no rim, também o processo de reabsorção. Todas essas etapas, elas são influenciadas pela vitamina D. Além disso, tem tanto a absorção quanto a reabsorção de cálcio no osso. Ou seja, nosso osso, ele funciona como um banco de cálcio. Esse banco de cálcio, às vezes você pode tirar cálcio quando você precisa, e às vezes você pode depositar cálcio quando você dá as condições para fazer isso. Uma pessoa, por exemplo, que faz atividade física, ela estimula a produção de mais osso. Então, ela vai incorporar cálcio nos ossos. Então, a vitamina D, ela influencia tanto o metabolismo do cálcio no osso, quanto no intestino, quanto no rim. Então, essa influência da vitamina D na circulação de cálcio no corpo, é o que pode levar ao processo de intoxicação. A gente percebe, ao longo do tempo, que o principal efeito que está relacionado ali com o excesso de vitamina D no corpo, é exatamente o excesso de cálcio. E esse excesso de cálcio, ele acontece principalmente por conta do cálcio da alimentação. No geral, o que acontece no nosso organismo é que existem dois mecanismos de absorção de cálcio, lá pelo intestino. Aqui eu coloquei uma representação das células do intestino. A primeira forma é a forma de difusão simples, ou seja, o cálcio vai passando, vai se difundindo por entre as células do nosso intestino, esse cálcio vai sendo absorvido naturalmente. Esse mecanismo, a gente não tem controle direto sobre ele. O outro mecanismo que influencia na absorção de cálcio é o transporte ativo de cálcio. Nosso corpo, quando está com um nível maior de vitamina D, ou quando ele precisa de mais cálcio, ele ativa mais a vitamina D no intestino, e aí ativando mais a vitamina D, você ativa essa bomba, que é uma TPAs. Então, o seu corpo gasta energia para absorver esse cálcio por influência da vitamina D. Muitas vezes o que acontece é que o organismo falta cálcio no sangue, esse cálcio em falta vai estimular a produção de uma substância chamada paratormone, e o paratormone vai ativar a vitamina D no intestino. A maior parte dos casos de hipercalcemia que acontecem, acontecem por esse mecanismo, por excesso de paratormone no organismo, que é o que a gente chama de hiperparatireoidismo. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre essa questão do paratormone alto, vocês podem pesquisar aí no nosso canal do YouTube. No caso, quando tem um excesso de vitamina D no organismo, o que vai acontecer é que esse transporte ativo vai ficar ligado o tempo todo. E dependendo da dieta do paciente, ou seja, se ele consome muito cálcio, ou se ele consome uma quantidade moderada, ele vai acabar com uma tendência maior a ter essa hipercalcemia, que é o que pode causar problemas. Aqui é uma representação do nosso rim. Que problemas que seriam esses relacionados ao excesso de cálcio? No longo prazo, essa sobrecarga de cálcio vai causando uma alteração no nosso rim e esse cálcio vai se depositando nas paredes dos rins. Então, esse vídeo aqui mostra o nosso rim, a estrutura interna do rim. Quando tem um excesso de cálcio, esse cálcio vai acumulando aqui na parede dos rins e pode levar, ao longo do tempo, a uma perda da função renal. Essa condição é chamada de nefrocalcinose. Essa calcificação do tecido do rim por conta do excesso de cálcio. Por que que os pacientes que tomam dose alta de vitamina D no protocolo Coimbra, eles conseguem evitar esse excesso de cálcio no sangue? Porque eles fazem uma dieta onde se evitam os alimentos que têm muito cálcio. Então, evitam os laticínios, as castanhas. E também existe uma hidratação que é fundamental para você eliminar o cálcio de forma adequada. A maior parte das pessoas hoje em dia, elas não se hidratam de forma adequada. Isso vai causar prejuízo no longo prazo. E aí, o que acontece? Essas pessoas vão ter problema com cálcio. Quais são os sintomas da intoxicação, da hipercalcemia? Vou falar para vocês os sintomas, mas vamos fazer aí a nossa propaganda do nosso canal. Vamos se inscrever aí no nosso canal, vamos ativar as notificações. Caso você queira receber mais vídeos aí sobre como melhorar a sua saúde, saber mais sobre vitamina D, sobre o protocolo Coimbra, saber mais sobre como melhorar o seu sono, como melhorar a sua alimentação, o espaço é esse, é o espaço de vocês. A gente vai criar uma comunidade forte aqui no nosso canal para a gente poder melhorar a saúde de todo mundo. Então, ativem as notificações e se inscrevam aí no nosso canal. Quais são os sintomas que a gente tem da intoxicação do excesso de cálcio no corpo? Então, são a boca seca e sede excessiva. Então, o organismo tenta compensar esse excesso de cálcio, aumentando a quantidade de líquido para diluir esse cálcio. Nosso corpo tenta fazer com que você tenha náusea, que você consuma menos cálcio para poder normalizar. Existe também a tendência de uma poliúria. O que é a poliúria? É um excesso de produção de urina. Então, às vezes a pessoa urina 5, 6 litros de urina sem ter consumido toda essa quantidade de líquido. Então, o aumento da eliminação da urina é um sintoma comum. Esses são os sintomas mais comuns que acontecem quando tem excesso de cálcio. Também pode acontecer uma constipação intestinal. A pessoa começa a ficar com o intestino muito preso, com dificuldade para eliminar as fezes. E arritmias e confusões podem acontecer, mas são casos raros. Acontece com cálcio muito alto. Então, a hipercalcemia pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Nos casos de uma hipercalcemia grave, isso pode acontecer. A maioria dos casos de hipercalcemia que acontecem são casos leves ou moderados. Nesse caso, quando você está tomando a vitamina D, é importante que você saiba desses sintomas. A grande maioria das pessoas, elas não vão ter intoxicação com a vitamina D, mesmo com níveis altos de vitamina D. A pessoa está lá com 100, 101, 102 de vitamina D, 150 de vitamina D, não necessariamente essa pessoa está intoxicada. Então, a vitamina D alta no exame de sangue não é sinônimo de intoxicação. Coloquei isso bem claro para vocês. Às vezes você vai no médico, o médico fala para você, ah, você está intoxicada. Às vezes o paciente está lá com 80 de vitamina D, o colega fala que ela está intoxicada. Mas como saber se a pessoa realmente está com excesso de cálcio, se ela está intoxicada? Tem uns exames que a gente pede para a gente poder avaliar isso. Que exames seriam esses? Paratormônio, cálcio total, cálcio iônico, vitamina D, função renal. Então, a análise do conjunto desses exames, vou mostrar para você se você está ou não com intoxicação. Geralmente, quando a pessoa está com hipercalcemia, e isso é causado pela vitamina D, você vai ter vitamina D alta. Em geral, os níveis para causar uma intoxicação, eles giram em torno de 240 nanogramas por ml. Tem uma revisão que fala sobre esse assunto. Então, eles pegaram dezenas de estudos, onde eles viram doses de vitamina D, eles viram o nível de vitamina D das pessoas, e os casos de intoxicação aconteceram em níveis acima de 240 nanogramas por ml. Depois eu posso colocar para vocês a referência desse estudo. Além disso, a gente avalia também o paratormônio, que vai estar suprimido, ou seja, próximo de zero, e o cálcio vai estar alto. Então, essa combinação de paratormônio próximo de zero, o cálcio alto e vitamina D acima de 240 nanogramas por ml, é um indicativo de realmente a pessoa estar com uma hipercalcemia decorrente do uso de vitamina D. Como eu disse antes, a principal causa de hipercalcemia, de excesso de cálcio no sangue, é por conta do excesso de paratormônio. Isso acontece por conta de uma condição chamada de hiperparatireoidismo. Pode ser um tumor benigno que tem na paratireoide, paratireoide, na verdade, nosso corpo tem quatro, que são quatro glândulas que a gente tem ao redor da tireoide. Essa paratireoide, ela pode produzir esse paratormônio em excesso, que vai fazer uma hiperativação da vitamina D. Então, o problema não é em si a vitamina D, mas é a hiperativação causada pelo paratormônio, e levando a um aumento de cálcio. No caso, existe tratamento para você tratar essa intoxicação. É rara de acontecer realmente uma intoxicação por vitamina D. Quando você vê a descrição dos casos em que aconteceu a intoxicação com doses altas de vitamina D, geralmente ela não está sendo acompanhada por médico. Ela está suplementando cálcio junto. O último caso que eu vi, que eles falaram na mídia, que saiu em sei lá quantos jornais diferentes, a pessoa estava tomando 150 mil unidades de vitamina D por dia, não estava fazendo nenhuma dieta, inclusive ela estava suplementando cálcio orotato, que é uma forma de cálcio que absorve muito. Então, nesse caso, a pessoa estava pedindo para ter problemas com excesso de cálcio no corpo. Então, a pessoa fez força para poder se intoxicar. Existem tratamentos que a gente utiliza o diurético, usa inibidor de reabsorção óssea para você tentar diminuir aquela retirada de cálcio do osso que acontece naturalmente e isso aí vai acabar impactando diretamente na melhora dessa hipercalcemia. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. A intoxicação não é pelo efeito direto da vitamina D, mas por conta desse efeito secundário de afetar o metabolismo do cálcio, o excesso de cálcio que causa toxicidade, na verdade, e existe tratamento para essa reconstrução. A grande questão é que a maior parte das pessoas hoje em dia, mais de 70% da população, tem níveis muito baixos de vitamina D. A gente considerar níveis normais, 10% da população tem nível normal de vitamina D. E esses casos de intoxicação são raridades. Se a pessoa faz acompanhamento com um profissional de saúde, faz tudo certinho, a chance dela ter um problema é muito pequeno. Então, tenha em mente que você suplementar a vitamina D é algo seguro desde que você faça da forma correta, controlando a quantidade de cálcio da sua dieta. Se você tomar dose alta, tem que ter acompanhamento médico, tem que fazer exames com regularidade. Mas sim, dá para você manter seus níveis adequados de vitamina D sem ter medo de ficar com uma possível intoxicação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem seus comentários lá no nosso... na nossa área de comentários. Se vocês tiverem alguma questão a mais, coloquem aí para a gente. Se tiverem dúvidas em relação a essa questão do excesso de cálcio, me coloquem à disposição para a gente poder ir conversando. E é isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.